Caraca, mano, olha isso, cara, que jogo lindo, velho, e olha que não tá nem nos gráficos total, mano, olha só isso, cara, ó, nossa, deixa eu ver aqui Que ronco, pessoal, que ronco é isso aqui, mano, ó Caraca, mano, ó, já vou sair acelerando aqui já, ó Vai, 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 vai Nossa, cara, muito bom, olha esse ronco, velho, meu Deus do céu, mano, vamos Primeira vez aqui na 100 costas já, vou acelerando aqui um Skyline GTR, opa, opa, segura, mano, caraca Acelera, primeira vez, vamos lá, opa, vai Tudo, acelera tudo, toma mais uma marcha Nossa, mano, nossa, muito bom, cara, esse ronco desse carro, cara, é o melhor Opa, opa, nossa, agora aqui, mano, é tão realista, cara, que até as curvas aqui é ruim de fazer, mano Ai, 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 nossa, ó, tá vendo, pessoal, mano, se você tiver muito rápido, velho, no carro não faz não, tá, ele passa direto aqui, mano, é igual vida real mesmo, mano, deixa eu ver Caraca, muito bom, será que faz drift? Claro que faz, mano, caraca Vamos lá, vamos lá Nossa, e ainda hoje, pessoal, vai ter corrida aqui, tá, pessoal, vou fazer aí umas corridinhas com outros carros, tem GTR 35, mano, esse jogo é muito top, muito realista, olha isso Primeira vez aqui no acento costas, cara, é muito top, velho, ó Caraca, a jogabilidade é muito bom A curva não faz, não faz, foi Ó, nossa, pra, mano, pra mim que gosta de acelerar, velho, esse jogo aqui, mano, é perfeito, cara, ó Nossa, mano, muito bom esse ronco, cara, muito bom Agora é o seguinte, deixa eu pegar um GTR 35, mano, pra eu ver como é aqui nesse jogo eu dirigir um GTR 35, mano Caraca, velho, não, eu tô ficando louco, mano, com esse jogo aqui, mano, tô ficando louco demais, velho, ó Vamos aqui no Nissan, aqui tem um GTR Nismo, aqui tem um GTR GT3, mano, é um GTR de corrida, cara, ó Também tem um 370Z Nismo também, mano Então, primeiramente aqui, vamos dirigir aqui um GTR, né, mano, e aqui tem vários mapinhas da hora, mano Deixa eu ver aqui um mapa diferente, esse mapa aqui era o que eu tava, mano, muito bom, tá, as pistinhas de lá, mano Deixa eu ver aqui um mapa diferente, tem mapa de autódroma, corrida Ó, esse mapa aqui, mano, ele tem uma retinha da hora, eu vou entrar aqui Vamos ver como é dirigir um GTR R35 nesse jogo Pra vocês aí no vídeo, pessoal, pode, de vez em quando, dar umas travadinhas assim, umas coisinhas diferentes assim, mano Por quê? Porque eu não configurei aqui de jeito certo, mano, esse jogo aqui, velho É um jogo aí muito top de PC, mano, não é um jogo de celular dessa vez aqui que eu tô trazendo no canal Por isso que, tipo, como eu não sou acostumado, né, mano, olha só esse carro, caro Vamos lá, vamos lá então, ó Caraca, esse GTR tá potente, mano Então vamos sair aqui Nossa, ele já quer sair brabo, mano Já percebi que ele quer sair brabo aqui, então vamos pra reta aqui, ó Nossa, ó Então vamos lá, vamos lá, vamos fazer aqui um arrancadão, ó Vamos lá Caraca, muito bom Nossa, olha como sobe aqui velocidade, pessoal Caraca, o GTR R34, mano, perde feio, tá Ó, eita Au, nossa, essa batida, velho, acabou com tudo, tá Nem ré quer fazer, mano, ué, quebrou o carro, será? Caraca, não quer sair daqui mais não Não, agora vai dar certo Agora vai dar certo, ó Caraca, ó, drift aqui com o GTR, ó É impossível de fazer Mas, mano Agora vai dar bom, vamos lá E olha só, mano, o GTR, ó o ronco Ô, só que eu tô pilotando ruim aqui agora, hein Ó Caraca Ô, ô, vou pegar por aqui pelas montanhas, ó Vamos subir aqui uma subida com o GTR Vamos fazer aqui umas curvinhas da hora, tá, mano Porque até fazer curva aqui nesse jogo, mano, é bom, tá Nossa, e esse ronco, mano Eu deixei até o volume do jogo bem alto aí, mano Pra vocês ouvirem bem o ronco desse jogo aqui, mano Porque não tem como não, velho Muito real, cara Beleza, pessoal Agora, mano, vai acontecer aqui uma corrida, tá Não sei como vai se sair Se vai travar mais, se vai travar menos Mas, mano, aqui eu escolhi um Ford Mustang aqui Como o meu oponente, cara E vamos apertar aqui, ó Pra gente já ver esse Ford Mustang, velho E vai começar, tá, ó Ó Nossa, tô aqui com o Supra também, mano E vamos lá, vamos lá Vai começar aqui a corrida em um, dois, três Foi Vamos, 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 vamos Vamos atrás de um Ford Vai lá Boa, boa, ó Corrida aqui, pessoal Primeira corrida Não sei como é que tá se saindo aí, mano Mas só sei, mano Que eu vou acelerar aqui Pra passar desse Ford Mustang, cara Vamos lá Opa, opa Ó, aqui como é corrida, pessoal Tem que pegar mais leve aqui, tá, mano Porque senão, velho Eu perdi o controle do carro e já era, tá Boa, vamos lá, vamos lá Vamos acelerar Nossa, ele tá acelerando demais, mano Não é possível que eu vou perder aqui Na minha primeira corrida aqui no Assinto Costa, velho Não é possível, mano Vai ser três voltas aqui nessa corrida, tá, pessoal É, ó Ainda tô ruim de piloto aqui, mano Tô ruim Ai, 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 ai Volta, 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 volta Pra pista Vai buscar o Ford Mustang Tomara que ele bata também Mano Eu tenho que falar aqui, mano Que não tá no online, tá, velho Aquele Ford Mustang ali é NPC, tá, pessoal Eu vou perder pro NPC Não é possível, velho Acelera Ele tá lá na frente Vamos atrás dele, Supra Não é possível, mano O Supra tá me decepcionando, mano Ué, eu que tô pilotando ruim Eu acho que é eu, né Então vamos lá Ó, se não fazer com o vaquei com cuidado, mano O carro vira É... Derrapa E bate, tá Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa Pô, eu tenho que ficar calado, pessoal Pra eu conseguir me concentrar aqui, mano E fazer uma boa corrida, tá, ó Aqui eu tenho que lançar o carro assim, ó Pra ele conseguir fazer a curva, tá, pessoal Se não, mano Ó Foi Nossa, eu ia tentar fazer um drift aqui, mano Mais de ruim, cara Caraca, a minha primeira coisa Tô me saindo aqui super mal, tá Mas, mano O que importa aqui é a diversão, mano Eu acho que ainda consigo pegar o Ford Mustang, velho Porque, mano Tem três voltas aqui Eu só preciso me estabilizar aqui Pegar a manha E olha a retona Eu tô vendo ele lá na frente, pessoal Então acelera, Supra Vamos atrás do Ford Mustang Eu sei que você corre mais que ele Vamos lá, então Quinta marcha Já vamos aqui em 200 cai por hora Olha pra pista ali, são Caraca, mano Muito bom, velho Parece aqui vida real, tá Vamos lá, vamos lá Pisando tudo aqui Foi Sexta marcha aqui Estamos a 230 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, mano Olha a velocidade desse carro, mano Quanto será que o Ford Mustang pega, cara Tá parecendo que ele é mais forte que o Supra, cara Não é possível, mano Eu tô vendo ele lá na frente, mano E olha, estamos aqui a 260, cara Nossa Senhora Ó, faz aqui a curva na manha aqui, ó Pra não bater, mano Caraca, parece quando o carro tá mais rápido, velho Ele faz curva melhor, mano Ó, para aí, para aí, para aí Boa Reduzimos aqui, mano Fazendo aqui a curva acima de 100 Parecia que ele podia fazer a mais, mano Eu não conheço esse jogo, mano Eu não conheço Por isso que eu tô me saindo mal aqui Mas vamos lá, vamos lá Ainda vou buscar lá o Ford Mustang, mano Ainda vou buscar Deixa eu ver se eu vejo ele lá na frente Não, não consigo nem ver ele mais, pessoal Mas tudo bem Ó, ó, ó Nossa, essa curva é horrível Não, pessoal Calma aí Respira Parou Vamos pegar aqui um oponente mais fraco, né, velho Eu vou colocar um Trueno aqui, mano Contra o Supra, velho Então é isso, pessoal Agora, mano Vamos fazer aqui mais uma tentativa contra um Trueno, velho Se eu perder pro Trueno, mano Aí, velho Já não tem mais desculpa aí O piloto ruim mesmo Mas é isso, ó Vamos lá, vamos lá Se prepara Um, dois, três Foi Vai, 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 vai Bate no Trueno Vai, isso Top Ó Comecei aqui bem, tá E é isso, mano Cadê o Trueno, cadê o Trueno Ai, 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 ai Tá tudo bem, tá tudo bem Vamos acelerar aqui, mano Nossa, agora sim, pessoal Eu vou ganhar do Trueno, mano Vai, volta pra pista Supra Um, dois, três Toma É isso Cadê o Trueno, cadê o Trueno Opa, opa, opa É sempre essa curva aqui que eu me pego, velho Vai, acelera Supra Nossa, ó Pelo visto, mano Eu vou ganhar do Trueno, mano Vamos lá, vamos lá Fazer aqui a curva na manha aqui Boa Aqui tem que reduzir, mano Não tem como, não Ah, ó Tá vendo? Meu Deus do céu Mano, tem que ter as manhas aqui, velho De pilotagem, velho E como eu não tenho, mano Eu só jogo o jogo de celular, velho Aí Aí fica ruim, mano Porque o jogo é bem realista, cara É muito diferente Muito mais fácil você pilotar num jogo de celular, mano Do que num jogo de PC Assim que É Que é imitar as físicas realistas, mano Por isso que eu não Não tô me saindo bem aqui, mano Nas pilotagens Por quê? Porque eu não sou acostumado Eu sou acostumado com jogo de celular Joguinho peixe Então Ó Acelerando aqui Quinta marcha Quinta marcha A 180 É isso Ó Nossa, mano Ah, velho Eu tento fazer gracinha, mano Mas não dá Segura Um, dois, três E foi Segurou no freio de mão Nossa, olha essa câmera aqui, pessoal Ó Caraca Olha só que câmera da hora Mas beleza Vamos voltar aqui, mano Cadê o Trueno? Eu quero que o Trueno passe, ó Tá vindo O Trueno tá vindo, ó Tô escutando o barulho do Trueno, ó Aqui Vamos pegar o Trueno agora Caraca, olha o Trueninho, mano Tá correndo também, velho O Trueninho tá Tá correndo demais ali, mano Mas vamos buscar ele Vamos buscar ele Ó Ó Tchau, Trueno Fui embora Fui embora Deixei o Trueno pra trás Mas é isso, mano É uma vergonha, mano Eu vou colocar o Trueno aqui Como oponente, cara Já que eu tô com o Supra, mano Ó Acelerando Tudo aqui Vai Tem sétima marcha? Não tem sétima marcha Mano Acelera Olha o Supra, velho Caraca 265 tá correndo O mesmo tanto do Skyline, cara Ó Opa Aqui já perdeu força Vamos também reduzir, né, velho Que a reta já acabou aqui, mano E se não tomar cuidado, velho Você, mano Você morre aqui, tá E é isso, ó Estamos fazendo aqui a curva na boa Chegou aqui Toma Mais uma marcha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, velho Muito bom acelerar aqui, mano Ó E o melhor é fazer isso aqui, ó Ah, mas não tem como, né Também, mano Aí eu tô querendo desafiar a lei da física aí, ó Beleza Olha só Aqui, mano As corridas é muito grande Demora demais pra ser terminada, tá Além de mais Eu coloquei três voltas ali, mano Não sei nem porquê Mas, velho É o seguinte Vamos sair aqui, mano E eu quero pegar um carro de drift Quero ver se é bom fazer drift aqui nesse jogo, né Beleza, pessoal Olha só, mano Aqui eu estou com um trueno, tá, velho Peguei aqui o trueno, mano E vamos tentar fazer drift com esse carro, velho Vamos ver aqui Se dá pra fazer Olha só esse barulho Nossa, muito igual, mano Na realidade, velho E ó Como ele sai Nossa, aí sim, mano Deixa eu desativar aqui o ABS Agora, vamos lá Ó, já quer sair traseira já, mano Ó Nossa, muito da hora Só que eu Não sei fazer drift, velho Eu não sei fazer drift, mano Ó, estou desativando aqui, ó Tudo aqui, mano Desativando todo tipo de controle aqui, ó Pra o carro realmente derrapar, tá, ó Beleza Agora com tudo aqui desativado, mano Vamos ver se ele vai fazer aqui um drift melhor, tá, ó Ó, já percebi, mano Que tá Ó Agora sim, mano Eu acho que agora ele vai fazer, tá Boa, boa, boa Aqui Ô, meu Deus do céu É, mano Releva aí que eu só jogo jogo de celular, tá, mano Aqui eu tô Jogando aqui a primeira vez Um jogo realmente bem realista, tá Vamos ver aqui se vai dar pra gente fazer agora Sobe turbo Cadê a pressão do turbo, velho Beleza Vamos acelerar aqui Um, dois, três Foi Caraca, mano Por que eu não tô conseguindo fazer drift aqui, velho Ah, agora sim, mano Agora eu consegui fazer aqui, mano Ô Seria muito mais fácil se fosse no volante, tá, velho Aqui, mano Eu tô pilotando aqui pelo mouse e tal É o mouse aqui que eu tô pilotando Usando pra pilotar, mano É bem melhor do que o teclado E, mano Se fosse no volante Nos pedais e tudo, mano Eu acho que seria melhor aqui Pra gente fazer um drift e tal, ó Aqui eu só consigo fazer de primeira marcha, tá Nossa, que da hora, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então Aqui Tá, então vamos acelerar de segunda Até o talo aqui E foi Caraca, muito top, muito top Passou de marcha Perdeu força Ó, ele perde força, pessoal Eu tô acelerando aqui tudo que dá, mano E ele perde força, cara Vamos lá, então Vamos lá, então Um, dois, três, foi Ó Agora vai, ó Boa Pega a pressão Pega a pressão E foi Aqui Nossa, tô pegando o jeito Caraca Mais ou menos, tá bem Nossa, mano Caraca, é muito top aqui fazer drift, mano Mas se fosse no volante e no pedal Como eu falei pra vocês Eu acho que o acelerador ele obedece mais Porque você tem que pisar tudo Pra subir a pressão Pra rotacionar a roda E você conseguir fazer drift Aqui, mano Eu tô apertando no botão de acelerar, véi E parece que o carro não tem força, mano Ó, só de primeira marcha aqui, ó Ó Agora é o seguinte Deixa eu ver aqui Terceira pessoa Pra ver Terceira pessoa é mais complicado, tá, mano Mas, ó É mais complicado Eu me perco todo Quando é pra dirigir aqui Terceira pessoa Mas, mano Dei primeiro aqui, ó Vamos ver Caraca, véi Ô, complicado demais, mano Eu não sei porquê, cara Mas é isso Então vamos acelerar aqui o Trueno Vamos ver se ele é bom mesmo Ó Ó Nossa É Eu decidi que realmente, mano Sou eu que sou ruim de drift Mas, cara Já brinquei aqui bastante No acerto Costa, mano O PC é fraco, tá Por isso que não dá pra rodar com tudo no máximo Qualidade boa A chegar até a travar Eu não posso correr com muita gente Muito NPC, mano Que pesa demais Cara Mas é isso, mano O jogo é top Deu pra brincar aqui um pouquinho E trazer aqui um pouquinho Dessa diversão Pra vocês também, né, véi E é isso, ó Então Se você gostou do vídeo, mano Vai deixando seu like Vai se inscrever no canal Tamo junto Falou, é nóis E fui E aí Tchau 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 Tchau